Rapaziada, vamos segurar essa bandeira até o fim Se liga aí já, se liga aí, estão querendo acabar com a nossa batucada Vamos rapaziada, segura nossa bandeira Não vai deixar de lado samba, coisa passageira Se liga e estão querendo acabar com a nossa batucada Vamos rapaziada, segura a nossa bandeira Não vai deixar de lado samba, pois a passa gira Segura na cintura dela Eu sou do dentro da cidade, da comunidade, da favela Esse som vai pra todas as favelas, meu parceiro Segura na cintura dela Eu sou do dentro da cidade, da comunidade, da favela Se liga e estão querendo acabar com a nossa batucada Se liga e estão querendo acabar com a nossa batucada Vamos rapaziada, segura a nossa bandeira Não vai deixar de lado samba, pois a passa gira Tem que representar, hein? Segura na cintura dela Eu sou do dentro da cidade, da comunidade, da favela Tá bela, vagabundo Liga aí Dançando rock'n'roll Dançando rock'n'roll Que nega é essa? Dançando rock'n'roll Dançando rock'n'roll Que nega é essa? Dançando rock'n'roll Dançando rock'n'roll E que nega é essa? Dançando rock'n'roll Eu sou do dentro da cidade, da vielmesi Das eine beinhagé E que nega é essa? Obrigado.